Pessoal, ontem quem acompanhou aqui o nosso programa viu que a gente recebeu aqui no nosso estúdio o mestre da gaita Renato Borghetti. E diga-se de passagem, é uma pessoa super querida, simpática, ele ficou tirando fotos aqui com a galera depois conversando. Pois bem, a apresentação da orquestra de câmera de Blumenau com ele foi um sucesso na noite de ontem. O público lotou o auditório do Teatro Carlos Gomes. A parceria reuniu músicas eruditas e populares com canções características da região fronterista do sul do Brasil, mesclando ritmos brasileiros, uruguaios e argentinos. A organização se surpreendeu com a receptividade do público, viu? Os convites se esgotaram em 20 minutos. Mas quem não conseguiu prestigiar o evento não precisa se preocupar. Isso porque o projeto volta a Blumenau no dia 12 de dezembro. Então aproveite e já se programem. Aplausos Aplausos